Olá, neste vídeo vamos entrar na aba de atividades do Google Classroom. Logo no cabeçalho superior desta aba há algumas opções. À esquerda há um botão de criar com qual podemos escolher se queremos criar uma atividade, uma atividade com teste, uma pergunta, um material, reutilizar uma postagem que já foi feita antes ou se queremos criar um tópico. Já à direita do cabeçalho existem os botões para acessar o Google Meet da turma, o Google Agenda e a pasta do Drive. Todas essas opções citadas serão explicadas em outros vídeos. Neste vou meter apenas a como criaremos tópicos, pois com eles conseguimos criar uma base de organização para que todas as outras opções de atividades ou materiais não fiquem perdidas ou soltas no decorrer da disciplina. Então ao clicarmos novamente no botão criar, iremos até o final e clicaremos na opção tópico. Uma janela pop-up aparece pedindo o nome do tópico. Eu vou separar na minha turma por semanas, então este será nomeado semana 1, introdução ao curso, mas você pode nomear e separar os tópicos da forma que preferir. Este quesito vai apenas da sua organização. Então deixarei semana 1, introdução ao curso e clicarei em adicionar, no canto inferior direito dessa janelinha. Também há o botão cancelar, este mais ao centro inferior, caso desista de fazer a criação do tópico naquele momento. Quando você clicar em adicionar, poderá reparar que o tópico será criado na sua aba de atividades. Vou criar ainda um segundo tópico, que chamarei de semana 2, básicos da fotografia, a motivos de demonstração com um assunto de meu domínio. Em outros vídeos criaremos atividades e materiais e designaremos eles aos nossos tópicos e vocês conseguirão reparar os tópicos começarem a ser povoados. Ainda que na aba de atividades, vocês podem clicar nos três pontinhos à direita do nome do tópico para renomeá-lo, excluí-lo, copiar o link deste tópico especificamente ou ainda movê-los para cima ou para baixo. É possível executar essas mesmas funções de mover para cima ou para baixo, clicando no nome do tópico e arrastando para cima ou para baixo de forma bem intuitiva. Caso você apenas clique em cima do nome do tópico, será levado para dentro dele, onde poderá ver com mais detalhes os materiais postados daquela sessão, semana ou aula. Exploraremos mais quando nossas aulas estiverem com mais materiais ou atividades. Uma última consideração é que as cores dos nomes dos tópicos, ou os itens também dos materiais que serão adicionados, mudam de acordo com o tema que for escolhido na aba moral, caso você queira mudar. Crie seus tópicos e explorem a organização da sua disciplina que nos próximos vídeos começaremos a criar materiais. Até lá! Tchau!